Bom pessoal, esse vídeo não é uma aula em si, a gente deixou esse vídeo como bônus para você entender como é que a gente faz a redução de uma base de dados muito grande, usando poucas linhas de código, é um programa diferente, não é o DB Browser que vocês vão aprender nesse curso, mas eu estou gravando esse passo a passo para vocês entenderem e vocês também podem imitar se vocês quiserem para baixar essa base do Enem ou outras bases, ok? Então vamos lá, eu deixei nesse slide aqui os links para vocês saberem onde vocês têm que baixar, tá? Primeiro vocês vão baixar dois programas, um é o R e o outro é o RStudio, R é uma outra linguagem de programação, mas a gente não vai entrar muito nesse assunto agora, tá? Depois vocês vão baixar o código do RStudio que eu já deixei preparado, então é só baixar esse arquivo, tá? Só tem que checar a pasta onde você vai salvar, o ideal é você salvar tudo dentro da mesma pasta, para não ter nenhum problema depois, tá? E por fim, baixamos aqui os microdados do Enem, eu já deixei aqui direto para o zip, para vocês baixarem, depois vai ter que extrair e vocês vão ter que salvar o arquivo principal que é a base de microdados do Enem, na mesma pasta onde vocês vão salvar esse código, tá bom? Então vamos lá. Esse daqui é o site do curso R, aonde eles ensinam a baixar os dados, os programas do R e do RStudio, tá bom? Então tem essa instalação aqui fácil, existem vários sites que te ensinam a fazer isso passo a passo, tá? Mas eu gosto bastante desse site do curso R porque ele é bem didático, bem simples para você instalar esses dois programas, ok? Eu já fiz aqui na minha máquina. O segundo passo é baixar o código que eu já deixei prontinho para a gente fazer esse filtro de redução da base, ok? Então a gente vai fazer isso no GitHub, o código está todo aqui, vocês vão ver, ele é curtinho, e aí para você baixar é só você vir aqui nesse RAW, onde está esse botão aqui, clicar com o botão direito do seu mouse e aí salvar o link como, tá bom? Aí vai aparecer alguma pasta, vocês escolhem a pasta onde vocês querem, onde vocês querem colocar, eu vou colocar aqui no meu reduzir bases, tá bom? E aí aqui você escolhe, pode escolher todos os arquivos, não importa, ele já está aqui, tá vendo? Para você salvar igual, é só você mudar o txt para o R e ele já vai salvar como um arquivo de script do R, tá bom? É bem simples. E o último passo é para a gente baixar a nossa base do Enem, então é só você copiar o zip, colar aqui no seu navegador, dá um enter, ele já começa a baixar direto esse zip. Eu já fiz aqui o meu, então eu vou pausar, porque eu já baixei tudo aqui no meu computador, tá bom? Então aqui eu vou mostrar para vocês como é importante você manter tudo na mesma pasta, para depois o próprio programa do RStudio não se perder navegando pelo seu computador, tá bom? Então aqui a gente tem a pasta, eu já salvei o código aqui, eu vou extrair os dados. Ele vai levar um tempinho, tá? Então a gente vai cortar para chegar até o final. Tá quase, gente, tá quase, não vou cortar nada aqui. Pronto, já extraí o zip, vocês vão ver que quando você baixa o zip ele tem 635 megas, mas quando você vai extrair todos esses arquivos dá mais de 3 gigas. Então aqui eu vou atrás dos meus microdados, ele está nesse caminho aqui dentro da pasta de dados, eu vou até recortar e vou salvar aqui junto no mesmo caminho, tá bom? Então eu tenho este arquivo aqui e esse arquivo aqui, são os dois que eu vou usar, ok? Então agora eu vou abrir o meu RStudio e vou criar um novo projeto, que é onde eu vou salvar o meu material de trabalho para rodar esse código, tá? Também não precisa se preocupar muito com o que é cada janela, porque a gente só vai rodar o código e vai sair do programa, beleza? Então eu vou criar aqui, new project, e aí eu já vou num diretório que já é existente, né? Então eu vou puxar aqui e eu vou botar onde? Naquela mesma pasta onde eu salvei tudo. Então esse aqui é o meu projeto, criei um projeto. Isso. E aqui então você já vai ver nessa janelinha de files que ele vai estar tudo dentro da mesma pasta. Então eu tenho o meu código aqui e eu tenho o meu arquivo que eu quero reduzir aqui, que atualmente ele tem 3 gigas, estão vendo? Então agora eu vou abrir aquele script que eu já tinha feito, que vocês baixaram, é só no open file. aqui, reduzirbase.enem.r Esse é o nosso script. Então tá vendo? Aquilo lá que vocês viram, tá dando um programinha aqui de encoding, é só questão de acento, mas isso não impede nada do código, tá bom? E aí, então ele tem o passo a passo, você vai poder ler aí se você quiser, para seguir, mas eu vou fazendo aqui para vocês. Primeiro você tem que instalar esses programas, então você seleciona as duas linhas e dá um ctrl enter. E aí ele vai aparecer aqui embaixo, a instalação dos programas. Eu na verdade já instalei, mas enfim, estou fazendo de novo aqui para vocês darem uma olhada como é que é, como é que o programa funciona, né? Aqui em cima eu escrevo o meu código e aqui embaixo ele vai rodando tudo, tá bom? Aí ele instalou o primeiro pacote, que chama data table, que é o pacote que vai ter uma função que vai fazer essa leitura do arquivo sem eu precisar importar, sem eu precisar abrir, enfim, ele vai ser um pouco mais rápido para a gente poder trabalhar com essa base. E agora o Tideverse, que ele tem algumas outras funções que a gente vai precisar dentro do código, tá? Então está tudo instaladinho aqui e agora o que eu vou fazer é, eu vou carregar os dois pacotes, então seleciono as duas linhas, ctrl enter de novo. Pronto, tudo carregado. Agora, é a parte do código em si, então esse código ele simplesmente significa que eu vou criar um objeto dentro do programa que vai puxar o meu arquivo, que é grande demais, mas aí ele já vai fazer um filtro, então essas cinco variáveis, vocês já viram nas outras aulas o que é uma variável, né? Então aqui, o que eu quero? Eu só quero os candidatos do Enem, não só todos os inscritos, que são mais de 5 milhões, eu quero só os candidatos que fizeram os dois dias de prova, então está aqui, TP presença na prova de ciências da natureza, ciências humanas, linguagens e matemática. E o 1 quer dizer que ele estava presente, então assim eu já filtro, tiro fora todo mundo que faltou da prova, tá? E aqui, essa é a variável, quando o valor é 2, indica que a pessoa que fez a prova, ela estava no terceiro ano do ensino médio, então era concluinte do ensino médio, então eu quero só esses alunos. Então de 5 milhões, ele vai baixar para pouco mais de 1 milhão de linhas, entendeu? E aí a gente vai poder trabalhar com um pouco mais de facilidade. Então eu vou selecionar aqui, e vocês vão ver que como a base é grande, ele vai levar um tempinho para ler tudo isso e fazer o que eu quero que ele faça, então eu não preciso fazer mais nada, é só esperar. E aqui ele vai mostrando, embaixo, vocês podem ver que ele vai mostrando o andar da coisa, tá vendo? A gente vai parar um pouquinho aqui, e quando ele terminar de funcionar, eu volto para a próxima etapa. Bom pessoal, aqui no meu computador ele levou uns 3 ou 4 minutos, mas ele já terminou de rodar o código, a gente vê por aqui, e aqui do lado que apareceu esse objeto aqui, que na verdade é uma tabela dentro do RStudio, que tem 1.217.156 observações, ou seja, linhas, e 136 variáveis, ou seja, colunas. Então agora em vez de 5 milhões de linhas com todos os candidatos, eu tenho só os candidatos que eu quero analisar, tá bom? E aí então agora a gente vai no último passo, que é transformar essa tabela dentro do RStudio num arquivo CSV. Para isso, esse código aqui já está prontinho, é só selecionar, CTRL, ENTER. E aí tem que esperar um pouquinho, ele vai aparecer aonde? Aqui nos nossos arquivos, já que está tudo dentro da mesma pasta. Aqui está vendo, ele já está começando a ler, apareceu o arquivo, ENEM 2017, underline, com filtro.csv, que é o que eu indiquei aqui no código, por enquanto ele tem 0 bytes, mas a gente vai aguardar até o programa terminar de funcionar, para ver o tamanho que ele fica. Bom, está pronto aqui, o meu RStudio já me devolveu esse arquivo aqui, ENEM 2019, underline, com filtro.csv, e vocês podem ver que ele tem 981 megas. Então a gente já reduziu em mais de um terço o tamanho dessa base, isso fica mais fácil para a gente manipular essa base, mais rápido para a gente trabalhar com ela dentro do SQL. Tá bom? Espero que vocês tenham aproveitado.